anos de idade que voltou a ser oferecida aqui em João Pessoa. A aplicação tinha sido suspensa por falta do imunizante, não tinha a vacina. Mas esse lote chegou e imediatamente as autoridades já colocaram à disposição e você vai acompanhar agora junto comigo. A gente estava aguardando a CoronaVac, que é a vacina do Butantan, para 3, 4 anos de idade, ela chegou ontem. Já está disponível aqui nos pontos da capital que faz vacinação para criança, que é nas policlínicas municipais, no Shopping Mangabeira, no Centro Municipal de Imunização e na Integrada de Cruz das Armas 1, para essa população de 3 a 4 anos que tanto estava esperando pela vacina da Butantan para realizar a primeira ou segunda dose. A partir dos 5 anos de idade, a gente utiliza a Pfizer pediátrica, que é de 5 a 11 anos de idade. A partir de 12 anos, a Pfizer. E aí a gente vai ter os outros imunizantes também, que são utilizados aí como dose de reforço, que a gente está tendo no momento, a Janssen e a Pfizer. Então tem vacina para toda a família, a gente só não pode deixar a família sem se vacinar, correndo o risco aí de evoluir para as formas graves da Covid-19. É exatamente isso. É importante que leve as crianças. Essa vacina já estava atrasada, já havia mesmo uma demanda, muitos pais estavam preocupados, porque justamente essa faixa de idade, entre 3 e 4 anos, estava sem essa vacina específica. Mas agora, com essa vacina, é muito importante que essas crianças sejam vacinadas, justamente por conta do número de casos de Covid-19 que estão sendo registrados em todo o Brasil. Não tem jeito. Gente, eu sempre digo isso. A gente vai conviver com Covid-19 para o resto da vida. Então é importante que você mantenha o ciclo vacinal, que você mantenha os reforços lá em dia, para que as crianças não contaminem os idosos, aquelas pessoas mais vulneráveis e aquelas com comorbidades. Então, não deixe de levar as crianças entre 3 e 4 anos. Tem lá no Mangabeira Shopping, todos os detalhes você acompanha também no nosso portal T5. O chefe do setor de imunização, também falou sobre o processo para vacinação contra a Covid-19 em casa, para bebês, a partir de 6 meses com comorbidades. Acompanhe. A prefeitura, ela disponibilizou um número para agendamento, onde as pessoas têm a oportunidade de ligar esse número que está disponível nas redes sociais da prefeitura, está disponível também nas matérias da prefeitura. E lá você liga, fala qual é a comorbidade, já passa o nome completo da criança, nome da mãe, endereço, e o telefone também, que é importante, porque ao chegar na residência a gente vai entrar em contato com o familiar, para que a gente possa estar fazendo essa vacinação em residência. Tem que lembrar, inclusive, da documentação. Alguma documentação fica retida, isso? Isso, a documentação, que é o laudo, que comprova a comorbidade, a gente necessita de uma cópia para fins de comprovação, então o familiar já deve estar com tudo pronto, com a documentação, com o cartão do SUS ou CPF da criança, e o laudo também. Importante essa informação, hein? Se você tem mesmo o interesse de receber a visita dos agentes para que a vacina aconteça em casa, é importante ter o laudo. Não é só falar pelo telefone, ah, ela tem essa comorbidade. Não, precisa ter o laudo, porque esse laudo fica retido com a autoridade que vai lá oferecer a vacina, aplicar a vacina. Então, não só os documentos da criança são muito importantes, como também um laudo, porque esse laudo é que vai comprovar a necessidade dessa visita. Então, não deixe de já ter todos os papéis direitinho, para quando o pessoal chegar para vacinar, já estar tudo direitinho, e garantir a vacina de todas as crianças. Agora, vem cá, para quem está precisando atualizar o cartão de vacina, mas...